Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre funções inversas. Considera a função f de A em B bijetora. A célula bijetora significa que cada elemento Y aqui de B está associado a um único elemento X do conjunto A. Ou seja, em todo o mundo do B chega a setinha e chega uma única setinha. O caminho feito por essa setinha é a função f de X. A pergunta que se faz é, dá para fazer o caminho de volta? Dá. Dá para ligar esse Y ao X que lhe deu origem, uma vez que nele só tem um X associado. Esse caminho de volta é que a gente chama de f a menos 1 de X. Tá certo? Então, se f de A é igual a B, o f a menos 1 faz o caminho de volta. f a menos 1 de B vai ser igual a A. Essa função inversa que a gente acabou de definir, que é a função f a menos 1 de B em A, ela tem uma série de propriedades. Vamos brincar um pouquinho com as propriedades da função inversa. Primeira propriedade. É fácil a gente ver que o domínio da f a menos 1 é a imagem da f. E que a imagem da f a menos 1 é o domínio da f. Porque a f a menos 1 faz o caminho contrário da f, né? Segunda propriedade. Se f de A é igual a B, pela definição de f a menos 1, f a menos 1 de B vai ser igual a A. Portanto, se eu calcular f a menos 1 de f de A, eu vou estar calculando f a menos 1 de B, que é igual a A. E se eu calcular f de f a menos 1 de B? Na verdade, eu vou estar calculando f de A, que é igual a B. Moral da história. De modo geral, f a menos 1 de f de X é igual a X para todo X pertencente ao domínio de F. E f de f a menos 1 de X é igual a X para todo X pertencente ao domínio de F a menos 1. Ou seja, quando eu faço a composta de f com F a menos 1, eu caio na função identidade Y igual a X. Perfeito? Terceira propriedade. Se eu calcular f a menos 1, a menos 1, o que vocês acham que a gente encontra? Ora, eu estou fazendo o caminho contrário da f a menos 1. Quem é esse caminho? É a f. Portanto, a inversa da inversa é a própria função. E se eu resolver calcular a inversa de uma função composta? Como é que fica isso? Ah, aqui tem uma sutileza. f bola g a menos 1 é a g a menos 1 bola f a menos 1 de X. O que justifica isso? Bem, pensa aqui comigo. Eu saio do X e chego no g de X a partir da f. A partir da g. Isso para calcular f bola g, né? Calculado a g, eu saio dela usando a f para achar o f de g de X. A função f bola g inversa é que vai fazer esse caminho contrário. Para eu fazer esse caminho contrário, primeiro eu tenho que voltar com o caminho da f, que é a f menos 1. Depois, com o caminho da g, que é a g a menos 1. Então, para fazer esse caminho contrário, eu devo fazer g a menos 1 bola f a menos 1. Perfeito, galera? Uma outra propriedade muito interessante vem do seguinte fato. Se f de A é igual a B, implica que o par ordenado AB pertence ao gráfico de F. Mas, por causa disso, f a menos 1 de B vai ser igual a A. Portanto, o par ordenado BA vai pertencer ao gráfico de f a menos 1. O que isso vai implicar para nós geometricamente? Ora, digamos que aqui está o A, aqui está o B. Aqui está o A e aqui está o B. O par AB é um ponto do gráfico de F. E o par BA é um ponto do gráfico de F a menos 1. Se você pegar a retinha aqui, Y é igual a X, é fácil de perceber que esses dois pontos são simétricos em relação a essa reta. Portanto, se o gráfico de F de X é esse gráfico aqui, por exemplo, o gráfico de F a menos 1 vai ser simétrico a esse gráfico em relação a reta Y é igual a X. Então, ele vai estar aqui embaixo, preservando distâncias. Ou seja, os gráficos de F e F a menos 1 são simétricos em relação a reta Y é igual a X. Essa é uma propriedade muito interessante do gráfico de funções. Mas como fazer para calcular F a menos 1? Existe uma receitinha de bolo para fazer esse serviço. Primeiro passo, nós temos que verificar se F é bijetora. Se não for, a gente já viu que podemos tentar restringir domínio e contradomínio de forma a torná-la bijetora. Segundo, pega a equação Y igual a F de X e resolve ela em relação a X em torno de Y. Se você fizer isso, você vai encontrar uma função X igual a F a menos 1 de Y. Perfeito? Eu vou conseguir uma identidade que tira X como função de Y. Terceiro passo, pega nessa função que você encontrou no item 2 e troca X por Y. Você vai encontrar Y igual a F a menos 1 de X. Essa aqui é a sua inversa. Só para garantir que você fez a conta certa e que de fato ela é a inversa, verifique se ela satisfaz da identidade F de F a menos 1 de X igual a X e F a menos 1 de F de X igual a X. Só para ver se a gente consegue fazer esse bolo, vamos fazer um exemplo. Vamos tentar encontrar a inversa da função F de X igual a 3X menos 5. Ora, é fácil a gente ver que F é bijetora, pois ela é uma reta, uma função linear. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho Y igual a 3X menos 5, eu tenho que vir nessa equação e isolar o X. Daqui eu tenho que 3X é igual a Y mais 5. Portanto, o X vai ser Y mais 5 dividido por 3. Trocando X por Y nessa equação, eu tenho F a menos 1 de X igual a X mais 5 sobre 3. Essa é a minha inversa. Só para garantir que ela é inversa mesmo, vamos fazer o testezinho. F a menos 1 de F de X vai ser F a menos 1 de 3X mais 5. que é 3X mais 5, menos 5 sobre 3, que vai dar 3X sobre 3, que é X. Por outro lado, se eu fizer F de F a menos 1 de X, nós vamos ter F de X menos 5 sobre 3, que é igual a 3, que multiplica X menos 5 sobre 3, mais 5. Que, cortando 3 com 3, vai dar X menos 5 mais 5, que é igual a X. Portanto, F a menos 1 de F de X dá X e F de F a menos 1 de X dá X. O que comprova ser essa a inversa da função. Beleza, pessoal? Então, por hoje a gente para por aqui. Espero que tenham entendido. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.